O Estoril é um bocadinho à imagem disso, até porque nós vimos o Estoril também a perder em casa com o Benfica, já na parte final do jogo, também por 1-0, portanto dividiu os jogos nesse confronto que teve com as equipas mais do topo da tabela. Não creio que será muito diferente amanhã, e onde nos compete também a nós poder ter esta abordagem ao jogo, que o Estoril poderá sempre fazer aquilo que nós possamos deixar fazer, mas também saber que do outro lado há uma equipa competente, que temos de trabalhar imenso, temos de ser uma equipa extremamente forte em todos os momentos, porque amanhã será, se quisermos, um jogo mais difícil do que aquele que nós tivemos na quarta-feira, e que nós, onde nós temos que, de facto, ter o resultado que pretendemos, sendo que o Estoril não será muito diferente daquilo que temos visto o Estoril nos últimos tempos. A equipa está motivada, aliás, este percurso que nós temos vindo também encrescendo, parece-me que é encrescendo daquilo que é também o nível exibicional, daquilo que é o desempenho individual dos jogadores e coletivo. Temos tido também essa facilidade de análise, de percebermos que a equipa está encrescendo e que está cada vez melhor. E este cada vez melhor, volto sempre ao mesmo, que é, nós não estamos satisfeitos, queremos mais, queremos mais, queremos andar à procura sempre de mais, e, portanto, esta exigência que nós temos pessoal, ou interna, leva-nos a pensar em coisas melhores e maiores. É um lance em que há alguma exposição por parte do atleta, até porque estamos muito longe da nossa baliza, temos o adversário de costas para aquilo que é a nossa baliza. Era evitável? Era. Eu também concordo convosco e sou o primeiro e fui o primeiro a dizer ao jogador, mas também vos devo dizer que, do outro lado, há alguma redenção por parte do atleta de ter esse reconhecimento.